MÚSICA Tem razão, amigão. É o momento. Eu estava tão ocupado lutando por um mundo que eu sonhava que eu não pensei no que vocês queriam. Vocês cuidaram da gente por tanto tempo. É hora de cuidarem de si mesmos. Tempestade. Minha menina. Ah, Resmongo. Você também. Adeus, sua cara feiosa. Você te saudade. Vá, amigão. Leva eles até o mundo escondido. Estarão seguros lá. Muito mais do que se estivessem aqui comigo. Tudo bem. Eu também te amo. E quero que você seja livre. Nosso mundo não merece vocês. Ainda. Vai, Banguela. Vai. Vá, vai. Vá, vai. Vá, vai. Vá, vai. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.